Nos convida a reflexões profundas deste texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está situado no capítulo 9, no item 6, a afabilidade e a doçura. Mas o que é este capítulo 9? Nós precisamos compreender onde Allan Kardec colocou este tema, o porquê de estar neste capítulo. Este capítulo é um recorte. Allan Kardec sempre buscava, em o Evangelho segundo o Espiritismo, trazer alguma fala do nosso mestre Jesus. E, a partir dessa fala, ele iria trazendo as suas considerações, mas também nós observamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, a participação de uma pléiade de Espíritos, que são os Espíritos que colaboraram com a codificação. As Instruções dos Espíritos é onde se apresenta uma boa parte dos capítulos, não são todos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos mais ou menos até o capítulo 21, As Instruções dos Espíritos. E, neste capítulo, este tópico que nós vamos estar discutindo, refletindo neste momento, faz parte das Instruções dos Espíritos. Foi escrito pelo Espírito Lázaro, em 1863, e é um capítulo que trata de uma bem-aventurança. Nós sabemos que Jesus trouxe uma série de bem-aventuranças, mas, em um Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos essas bem-aventuranças inicialmente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É o segundo maior capítulo do Evangelho, seguido apenas do último capítulo, que trata das preces, pedi e obterês. Aí nós fazemos uma interrupção, porque o capítulo 6 é intitulado Cristo Consolador. Aí volta Allan Kardec tratando das bem-aventuranças, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Aí chegamos ao capítulo 9, que é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E fechamos, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Na introdução deste capítulo 9, que é onde nós estamos tratando o nosso estudo, Allan Kardec faz uma apresentação da narrativa do evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Quando nós fazemos uma reflexão sobre este herdar a terra, nós podemos perceber que esta herança é justamente de uma terra regenerada. É o que cada um de nós busca na atualidade, estar fazendo parte da migração do nosso planeta, que sai do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Então, o mestre, ele trouxe esta afirmação. Bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. E aí vamos pensar, nós somos brandos? É uma reflexão. E cada qual vai estar respondendo a esta reflexão na medida que nós vamos estar avançando nas nossas discussões aqui. A brandura vai sinalizar para nós algo que precisamos muito em nosso cotidiano, que é da tranquilidade, da serenidade, do equilíbrio. E aí vamos refletir quantas situações já se apresentaram em nosso cotidiano que nós não conseguimos, o equilíbrio que era necessário, a tranquilidade para poder refletir sobre as ações que precisaríamos tomar ou deixar de agir para que não viesse a comprometer a situação. Então, Allan Kardec, ele vem fazendo um estudo neste capítulo justamente de algumas virtudes que nós precisamos alcançar. Ele trata da afabilidade da doçura nesse item 6. No item 7 vem a paciência, que é escrita por um espírito amigo, que nós sabemos que é a benfeitora Joana de Ângeles, e aí vem tratando de diversas facetas desta paciência, que trata da dor, mas que também trata do perdão e que nos direciona para este caminho. E aí vem, no item 8, obediência e resignação, também escrito pelo Espírito Lázaro. Quando nós observamos os dois textos escritos por este Espírito, assinados por este Espírito, nós vemos que são dois textos curtos. Este de afabilidade e a doçura, nós temos três parágrafos, sendo que o último é um parágrafo bem pequenininho, e os outros dois também não são grandes parágrafos. Quando a gente vai para o item 8, obediência e resignação, nós também observamos que são dois parágrafos e que nos trazem reflexões profundas. Aí Allan Kardec vem mostrar para nós a necessidade de estarmos buscando este alcance das virtudes, da afabilidade e da doçura, da paciência, da obediência e resignação, para que assim, trabalhando com esforço e com vontade, nós possamos alcançar. Porque quando nós falamos de uma virtude, falamos de algo que é uma conquista que não se dá em apenas uma existência. E muitas vezes nós imaginamos que já alcançamos aquela virtude e eis que se apresenta uma situação do nosso cotidiano que mostra que aquela virtude não havia sido alcançada. Mas na reflexão inicial deste capítulo, o evangelista Mateus também nos mostra, no capítulo 5, versículo 9, Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí vamos fazer uma análise deste pacífico. O pacífico que, na verdade, não significa que nós vamos cruzar os braços, que vamos ficar aguardando que os acontecimentos venham de acordo com aquilo que nós desejamos. e aí vamos pensar nesta brandura, neste pacífico, que é a mansuetude, que é um processo de conquista. Uma conquista que, à medida que nós vamos tentando alcançar, nós não conseguiremos, num esforço muito intenso, alcançar de uma hora para a outra. toda a virtude nós alcançamos de maneira gradativa. Então, nós vamos pensar nesta afabilidade e doçura, que é algo que nós vamos buscar em nosso cotidiano, porque consideramos importante, relevante, imprescindível para o nosso processo evolutivo. Mas não é só a afabilidade e a doçura. Existem outras virtudes que vão estar despertando em nós o interesse de estar trabalhando em nosso cotidiano, neste exercício diário, neste exercício efetivo. E aí nós nos lembramos do livro novo da benfeitora Joana de Ângeles. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento deste livro. É o livro Vida Plena, psicografia através do nosso tio G. Este livro, ele nos traz no capítulo 22, que é intitulado, capítulo 21, que é intitulado Atenção. A benfeitora Joana de Ângeles, ela escreve que nada existe no mundo que não seja fruto do esforço, da perseverança e da dor. Então, aqui ela já está mostrando que nós precisamos nos esforçar em nosso cotidiano para que, de fato, consigamos alcançar aquilo que é o fruto do nosso trabalho, do nosso propósito, que foi estabelecido, inclusive antes da nossa reencarnação. Mas o próprio Emmanuel, nós encontramos semelhanças nesses estudos que os Espíritos fazem, nos apresentam, através das psicografias, das psicofonias. Ele diz que ninguém se eleva sem o esforço máximo da vontade. Quando é que isso vai acontecer? Quando, de fato, eu me apresentar em uma situação da minha existência em que eu fui tomada não pela brandura, mas pela exasperação, e aí eu tomo consciência de que aquela minha atitude não era uma atitude que eu deveria ter tido, porque ela vai de encontro aquilo que foi o ensino de Jesus, que é o ensino atual. Então, para isso, é necessário que eu tenha vontade de estabelecer propósitos em meu processo de crescimento. Então, eu reconheço que eu me exasperei naquela situação, naquele momento, com aquelas pessoas, e neste reconhecimento eu vou estabelecer metas para poder sair da condição de exasperação, de emoções à flor da pele, para poder alcançar este estado de afabilidade, de doçura, de brandura. Então, a afabilidade, ela envolve também o modo de como eu trato as pessoas, só que esse tratar não significa subserviência, ou seja, alguém diz que eu devo me comportar daquela maneira e eu vou estar me comportando sem reflexões, sem estar pensando se de fato é aquele modo que eu devo estar me comportando. Mas nós, em nosso cotidiano, já tivemos diversas experiências de convivência, ou mesmo através de informações que nos foram dadas, da leitura de livros que fizemos, que vão mostrar estes exemplos de como precisamos ser afáveis, sermos brandos, não respondermos à ofensa, ao ataque, àquilo que, de alguma maneira, provocou, dentro de mim, algum dissabor. E aí nós nos recordamos que na vida de Irmã Dulce, Irmã Dulce, aquela que foi considerada santa, justamente por conta das ações que praticou, que mostrou, de fato, as curas em relação a pessoas que ela atendia, e que, no início da sua missão, ela recolhia doentes e ia colocando na sua casa com a permissão dos seus pais. Só que isso foi aumentando, aumentando, as pessoas iam, não somente porque estavam doentes, mas porque passavam fome. E aí a Irmã Dulce, ela resolveu fundar um hospital. O hospital, inicialmente, ele surgiu através de um espaço que era o galinheiro da ordem onde ela exercia as suas atividades como freira. Mas esse hospital, ele foi se ampliando, depois ele teve uma sede que tem, inclusive, na atualidade, só que vivia com muita dificuldade de recursos. E ela sempre estava a sair às ruas, às feiras, para poder pegar algum alimento que não havia sido vendido, frutas, verduras, para poder levar para o seu hospital. E certa feita, em busca desses recursos, ela estende a sua mão pedindo àquele feirante que pudesse colaborar com o alimento dos seus doentes. Quando a Irmã Dulce estende a sua mão, o feirante cospe na sua mão. O que ela faz? Pega a sua mão que estava com o cuspe e limpa no seu hábito. Recolhe aquela mão e estende a outra dizendo esta você deu para mim, agora eu quero que você dê para os meus doentes. Aí vamos pensar que se nós tivéssemos no lugar da Irmã Dulce e que alguém cuspisse em nossa mão por um gesto de indiferença ou até para poder dizer não me peça que eu não vou lhe dar. Se teríamos esta reação que teve a Irmã Dulce, podemos imaginar o que é alguém um desconhecido que lhe cospe na mão, você limpa na sua própria roupa e numa atitude de humildade, de brandura, porque a reação foi ao inverso daquilo que se esperava no que diz respeito a uma atitude dessa. Então, ao estender a mão, certamente aquele homem teve uma atitude diferenciada. Então, é este modo de reagir que vai estar nos dizendo que estamos no caminho neste exercício para adquirir a afabilidade e a doçura. Mas tem algo que nós queremos destacar que diz respeito a você entender o lado do outro, o lado daquele que cuspiu na sua mão e que Jesus não manda reagir na mesma moeda. Isso foi no tempo da lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Então, nós precisamos para poder exercitar esta virtude estarmos respeitando as pessoas da maneira como elas são. Então, se eu recebo uma agressividade eu tenho que entender que naquele momento aquela pessoa agiu daquela maneira porque é o máximo que ela pode estar oferecendo no seu modo de ser. Nós não podemos exigir do outro aquilo que ele ainda não tem condições de estar apresentando para nós. Aí vem a doçura que nos sinaliza aquela coisa boa, é aquela pessoa que o tempo inteiro nós queremos estar juntos. Aí vamos pensar, quando nós chegamos no ambiente, será que nós queremos ficar junto de Marisa, junto de Lina, junto de Márcio, junto de Tânia, enfim, nós precisamos pensar sobre como eu estou me apresentando nos ambientes. Se as pessoas, quando eu chego, elas querem ficar junto de mim ou elas querem se afastar de mim, porque certamente se eu sou uma pessoa afável, se eu sou uma pessoa doce, quem está ao redor vai querer compartilhar comigo desses momentos. Agora, tem um detalhe também, muitas vezes, a pessoa não consegue expandir esta afabilidade. Aparentemente, nos apresenta como alguém que é uma pessoa seca, que é uma pessoa que não se envolve muito, porque aquela é a maneira que ela consegue demonstrar, mas não significa que ela não seja uma pessoa afável. Então, quando nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no início deste tópico, a afabilidade e a doçura, Lázaro diz que a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. O que Lázaro está querendo nos dizer aqui? Que nós, quando amamos ao nosso próximo, estaremos demonstrando esta afabilidade e doçura que são as formas de se manifestar. Então, é a delicadeza no nosso trato, é o respeito, é a bondade em relação ao outro. Então, alguém chega e nos provoca, nós não vamos reagir. Isso é fácil? claro que nós sabemos que não é fácil não reagir. E aí, nós nos lembramos de um outro caso, este, na vida de Chico Xavier, quando ele estava em sua casa e chegou um ladrão. Quando nós nos deparamos com a pessoa dessa que chega para nos roubar, geralmente nós sentimos medo, nós queremos reagir por um impulso instintivo, há um mecanismo de defesa que é natural do ser humano. E aí, aquele homem foi imediatamente perguntando a Chico onde estava o dinheiro que ele tinha. Chico Xavier deu toda a informação que o dinheiro estava em uma gaveta, em uma cômoda, que tinha um envelope, estava no envelope, tinha tanto, ele falou qual era a importância que tinha. Então, o homem foi no local determinado por ele, abriu a gaveta, pegou o envelope, contou o dinheiro, confirmando o que Chico Xavier tinha dito e, após isso, Chico Xavier lembrou que ele tinha camisa que nunca tinha usado, que ele tinha calça que ele não precisava e ofereceu aquele homem camisa, calça, o homem agradeceu e aí ele lembrou que também ele poderia estar passando fome, a sua família está passando fome, foi à cozinha, pegou alguns gêneros não perecíveis e entregou aquele homem e na hora do ladrão ir embora, Chico Xavier lhe deu a chave do portão e disse olha, você vai abrir o portão, vai sair e vai jogar a chave por cima do muro porque avalie se você for pular o muro as pessoas se verem lá fora vão achar que você é um ladrão então faça isso para ninguém suspeitar de nada que reação é esta que ser humano é este que diante de uma situação que é uma situação sofrida é uma situação que abala as nossas emoções só quem viveu sabe o quanto foi difícil o quanto foi sofrido passar por uma condição dessa mas ele conseguiu agir com esta brandura com afabilidade entendendo que aquele que ali estava também era seu irmão e que necessitava do seu amparo da sua presença então a afabilidade ela vem estar mostrando para nós a presença de alguém que é afetiva ainda que esta pessoa ela não ela não consiga expressar expandir esta afetividade mas há uma coisa que Allan Kardec destaca através do espírito Lázaro nesta mensagem que é justamente nós precisamos ser quem nós somos e não demonstrarmos algo que nós não somos é justamente quando ele nos chama a atenção de que aquilo que eu vou ser em qualquer ambiente não é uma máscara que eu deva adotar porque a gente muitas vezes se depara com pessoas que no cotidiano da convivência social se apresenta como pessoas brandas como pessoas afáveis mas na intimidade essa pessoa é de a sua forma de ser é completamente diferente daquela afabilidade daquela doçura que ela apresentava para nós então é importante que nós não usemos máscaras diante da nossa convivência social porque vai chegar um momento que essa máscara vai cair e quando nós estamos nesta posição aqui de falar para o outro é necessário que tenhamos muito cuidado em relação ao esforço que nós estamos fazendo para poder traduzir aquelas palavras em ações concretas porque não é fácil estarmos aqui trazendo reflexões muitas vezes aprofundadas das nossas próprias experiências sem estar fazendo o esforço que é necessário para poder atingir aquela virtude então na nossa convivência no nosso cotidiano se nos conhecemos de fato sabemos quem nós somos nós vamos estabelecer as metas para poder alcançar aquele propósito que é justamente atingir a afabilidade e a doçura e a nossa fala ela tem que ser uma fala coerente com aquilo que nós somos porque se não eu estou aqui falando de afabilidade de doçura vocês que estão ouvindo em algum momento até refletem se sentem sentem estimulados a alcançar esta afabilidade esta doçura entretanto a palavra que está sendo dita neste momento com o tempo ela vai se esvair porque não tem aquela força para poder promover a mudança no indivíduo é claro que o processo é individual mas muitas vezes eu me apresento como com aquela aparência porque eu quero ser aceita dentro daquele grupo quantas vezes nós ouvimos relatos de pessoas que se apresentavam de uma maneira aparentemente nos parecia ser pessoas muito felizes mas que traziam no seu íntimo uma inquietação uma tormenta e que pode gerar o caminho para o suicídio para a autodestruição porque de fato eu aparento ser aquilo que eu não sou então o espírito Lázaro ele nos traz esta recomendação para que nós possamos estar de fato seguindo e falando aquilo que nós somos porque muitos estão a sorrir e no seu mundo íntimo a passar por tantas dificuldades por tantas dores e por situações que requerem dele desta pessoa atitudes que elas não são capazes de demonstrar efetivamente então quem é a nossa referência deste perfil de afabilidade deste perfil de doçura aí nos recordamos isto é um caso pessoal familiar na terra dos meus avós paternos o meu avô paterno era uma pessoa que lidava muito com pessoas carentes e que tinha o poder também na sua fala ele fundou o centro espírita na cidade que é Areia Branca Sergipe um município que tem pouco mais de 180 mil habitantes é um município pequeno né e e mas ele tinha esse poder da fala ele criou esse centro podemos imaginar né no século passado na metade do século passado a criação de um centro espírita certa feita tinha a cidade a esta época só tinha esta praça era uma cidade pequena e estava uma pessoa com as suas faculdades que tinha suas faculdades mentais desorganizadas e estava no centro da praça era de dia ameaçando quem passava com o facão e aí quando viram alguns começaram a ficar receosos se afastaram mas lembraram do meu avô foram bater na casa do meu avô e pedir que ele pudesse ajudar porque aquela pessoa num gesto de loucura podia matar alguém e aí meu avô foi na praça e quando ele ficou próximo e de frente àquele homem com aquela manifestação apresentando o facão e ameaçando ele foi se dirigindo ele colocou a mão diante do indivíduo e disse eu quero que você coloque o facão na minha mão e assim ele sem receio nenhum foi se aproximando e a pessoa colocou o facão na mão dele sem qualquer manifestação de agressividade diante da presença do meu avô o que é isso que palavra é essa que tem o poder de paralisar alguém que estava momentaneamente com aquele tipo de comportamento que era ameaçador é a respeito disso que nós estamos colocando da nossa necessidade de estar revendo o quanto eu estou me apresentando no mundo lá fora que palavras eu tenho utilizado e a maneira como eu estou falando porque muitas vezes as pessoas nós ouvimos pessoas dizerem comigo é assim eu falo logo a verdade doa quem doer falar a verdade é importante é maravilhoso o tempo inteiro nós precisamos ser verdadeiros precisamos dizer o que de fato precisa ser dito mas existe a forma como nós vamos estar falando a verdade será será que a verdade que precisa ser dita ela tem que ser dita de maneira agressiva é isso aquilo e acabou não eu tenho caminhos para falar a verdade mas de maneira a não ofender a não machucar a não provocar dor é claro que em algumas situações dizer a verdade vai ocasionar algum tipo de sofrimento mas é a maneira da brandura da afabilidade que as nossas palavras elas precisam ser pronunciadas e de que maneira eu estou fazendo isso no meu cotidiano com relação àquelas pessoas que compartilham conosco das nossas experiências na convivência eu vou falar no tom de que eu na posição que eu ocupo sou superior e por isso eu me acho no direito de estar falando daquela maneira porque todos nós somos irmãos é claro que irmãos integrantes de uma grande família mas nas nossas relações nós não vemos o outro como irmão fazendo parte desta grande família justamente porque eu me utilizo daquela posição e me acho no direito de falar daquela forma que eu estou falando não me preocupando com o que o outro vai pensar se eu estou rebaixando o outro se eu estou humilhando então é preciso quando nós falamos de afabilidade e doçura estarmos pensando da maneira como vamos pronunciar a nossa palavra para não ferir o outro para não ocasionar no outro um dissabou que pode gerar um círculo vicioso de desafeto e que vai se aprofundando e causando um mal estar em primeiro lugar para nós mesmos Lázaro diz aqui inclusive neste tópico do evangelho que muitas pessoas elas se apresentam brandas mas numa brandura que você não pisa no calo dela a gente não ouve isso no popular eu sou ótima maravilhosa mas não mexa comigo ou seja que brandura é essa não é uma brandura conforme a recomendação do evangelho é uma brandura que requer de nós que estejamos atentos a este modo de ser que não está compatível com as lições do evangelho de Jesus e Jesus ele próprio foi este exemplo de afabilidade e doçura vamos nos recordar quando Jesus ele foi chamado para o julgamento Jesus reagiu com palavras Jesus procurou se defender de maneira nenhuma no silêncio fez o seu caminho para o Gólgota foi colocado na cruz com aqueles pregos que pudemos imaginar a dor e nada falou qual foi a atitude dele o que o evangelho está nos dizendo agora neste capítulo que nós estamos tratando afabilidade e doçura ele foi brando Jesus foi sereno Jesus não se exasperou Jesus não saiu gritando dizendo dizendo que vocês estão me condenando eu não não tenho culpa nada ele não utilizou a palavra na sua defesa e porque nós queremos sempre nos defender queremos também atacar como mecanismo de defesa e nos esquecemos deste modo de ser de Jesus que nos recomenda esta afabilidade e doçura e aí pensamos que na época de Allan Kardec eram vários médios que se situavam em regiões diferentes que trouxeram tantas mensagens a relatos de que foram mais de mil mensagens que Allan Kardec reuniu para poder trazer no evangelho segundo espiritismo dentre os livros da codificação um percentual pequeno de mensagens mensagens que ele foi ordenando conforme as necessidades que se apresentavam e aí vamos lá para o evangelho segundo espiritismo no capítulo vigésimo primeiro que é intitulado haverá falsos cristos e falsos profetas quando se faz uma análise o espírito Luiz 1861 faz uma análise desses falsos profetas desses falsos cristos e falsos profetas dizendo para nós que o Cristo estará enviando para poder ser este representante da sua mensagem através de pessoas que se apresentem com a brandura e a humildade de coração e aí merece a nossa reflexão de fato o quanto estamos caminhando no nosso na nossa estrada evolutiva buscando essa brandura esta afabilidade para que sejamos estes enviados de Jesus para trazer a todos que estão ao seu redor ao nosso redor esta mensagem e aqui nós temos neste livro atitudes renovadas que é também psicografia do nosso tio Di através da benfeitora Joana de Ângeles o capítulo 22 ele é intitulado emoções e aqui a benfeitora escreve que Jesus permanece como exemplo máximo do controle das emoções não se deixando perturbar jamais por aquelas que são consideradas perniciosas e nós quantas vezes nos deixamos perturbar por pequenas coisas que chegam para as nossas experiências que se apresentam desafiadoras e Jesus está guardando de nós um movimento diferente daquilo que até então estamos acostumados a apresentar na nossa caminhada e aí ela prossegue ela prossegue dizendo que em todos os seus passos o amor e a benevolência assim como a compaixão e a misericórdia estavam presentes caracterizando o biótipo ideal guia e modelo para todos os indivíduos e aí vamos pensar de fato Jesus ele tem se apresentado com este guia e modelo para as nossas existências vamos nos esforçar porque depende de cada um de nós as lições elas estão sendo apresentadas em várias oportunidades vocês que estão agora na casa espírita o que motivou essa busca certamente buscamos para poder encontrarmos a renovação encontrarmos o estímulo para sermos pessoas melhores por conta das atividades que até mesmo desenvolvemos na casa espírita então cada um apresenta o seu motivo e quando nós mergulhamos nessas lições do evangelho nós reconhecemos o quanto ainda temos que melhorar para poder alcançar essa vivência que Jesus espera de cada um de nós isso não tem sido fácil mas cada um de nós precisa se colocar à disposição para poder viver este evangelho mas o colocar-se à disposição não basta quando eu me coloco à disposição isso significa que eu já despertei para esta necessidade mas é necessário o que? o que foi que nós falamos no início da nossa exposição a respeito da mensagem do livro Vida Plena que nada acontece no mundo que não seja com o fruto o esforço da nossa vontade e o próprio Emmanuel também apresenta em relação a isso que ninguém se eleva sem o esforço máximo da vontade ou seja a vontade que inclusive Léon Denis coloca no livro o problema do ser do destino e da dor na terceira parte as potências da alma recomendo a leitura a vontade é uma dessas potências que ele trabalha neste tópico da terceira parte é a vontade é o pensamento então é este estímulo que se apresenta em nós mas para que eu possa colocar essa vontade em ação eu tenho que me esforçar e aí vamos pensar amanhã eu vou para o meu trabalho eu pego um trânsito muito conturbado e alguém me dá uma fechada alguém fala alguma coisa porque eu não me conduzi como deveria no trânsito e eu me esqueço de que ontem eu ouvi falar da afabilidade da doçura e o que é que eu faço eu reajo igual ou pior do que aquele que estava a me provocar e aí quando isso acontece eu vou pensar ai meu Deus do céu de que está adiantando eu ir aos domingos para o KSSF eu participar dos estudos se eu não consigo sair deste ponto que eu me encontro aí é que eu vou dizer a vocês graças a Deus nós estamos participando dos estudos das doutrinárias assistindo as lives porque se nada disso tivesse acontecendo eu estaria pior só que eu preciso me dar conta de que o meu esforço ele não está sendo suficiente para que eu possa colocar em prática e aí nesta revisão que eu vou fazer eu vou de fato levantar quais são os aspectos que eu posso considerar para que esta mudança ela possa se dar ou o contrário também pode acontecer nós trouxemos um exemplo de alguém que vai reagir por outro lado eu posso passar por essa situação difícil no trânsito e aí eu lembro não ontem eu ouvi um trecho do evangelho que tratava da afabilidade da doçura eu vou respirar fundo eu vou colocar uma música que possa me tirar daquela situação que está me provocando aquela emoção mais forte e fazer uma prece quantas vezes nos esquecemos deste grande recurso que é a oração é neste momento mais do que nunca que necessitamos buscar este grande recurso que é abstrair aquela condição difícil desafiadora aflitiva e com a oração angariar os recursos ao nosso redor para que possamos de fato alcançar os propósitos que todos nós almejamos bem-aventurados os que são brandos porque herdarão a terra lembrando que é a terra regenerada numa terra regenerada eu não vou reagir diante dos atropelos percalços desafios obstáculos provocações que vão se apresentar diante de mim bem-aventurados os pacíficos que são justamente aqueles que buscarão no exercício da paciência está engolindo as afrontas as provocações porque reconhece que nenhuma reação das nossas emoções porque nas emoções que nós apresentamos podemos ter emoções positivas também mas nós falamos desta reação emocional negativa que só vai trazer prejuízos para nós mesmos uma reação emocional negativa pode desencadear um processo de adoecimento eu posso uma reação muito forte da minha emoção ter um acidente vascular cerebral ter um infarto agudo do miocárdio essas condições poderão deixar sequelas ou levar a óbito podemos imaginar nós irmos a óbito após um evento de exasperação como seria a nossa viagem de retorno para o mundo espiritual diante de uma condição dessa então nós precisamos buscar cada vez mais este exercício da afabilidade da doçura da bondade precisamos cuidar dos nossos irmãos mas também cuidarmos de nós mesmos Jesus foi este grande exemplo da afabilidade e da doçura aí nos recordamos que a benfeitora Joana de Ângeles ela coloca no livro amor imbatível amor que toda vez que alguém se fere diante de alguma condição que lhe provocou aquela ferida emocional e você diz que está tudo bem se é uma ferida profunda você pode dizer da boca para fora que está tudo bem porém permanecer com aquela ferida com aquela dor com aquela mágoa é uma escolha nossa e nós estamos aqui todos os dias da nossa existência tendo oportunidades de fazermos escolhas e essas escolhas que nós fizermos estarão desencadeando o nosso processo futuro porque estaremos colhendo os frutos das nossas escolhas e o que estamos escolhendo agora neste momento reconhecemos que de nada adianta reagir negativamente frente às mais variadas condições que nos são apresentadas e aí nos recordamos do romance maravilhoso há dois mil anos quando o senador Publio Lentulus sabemos ser o querido Emmanuel ele ouve de Fúvia que estava tentando afastar a sua mulher da presença do governador porque sentiu que ele tinha se envolvido emocionalmente com ela e apresenta uma calúnia que ele de fato vê a sua esposa saindo do gabinete do governador e no momento de exasperação ele não a ouve então é nesse sentido que nós convidamos a cada um de nós neste momento para não reagirmos às nossas emoções principalmente porque os fatos que se apresentam eles podem não traduzir a realidade e o que aconteceu na vida deste casal eles se afastaram da vida de marido e mulher por 25 anos dentro da mesma casa e ela não utilizou palavras para se defender porque inicialmente ele não permitiu mas já quase ao termo da existência de Lívia ele reconhece inclusive porque pediu até a Calpurnia que era a grande amiga da sua esposa que teve um processo de convivência após o retorno para a mesma cidade o que ela achava de Lívia e como Lívia tinha sido modificada nos seus conceitos pelo contato com Jesus ela achou que aquela mudança não lhe dava poderes para poder dizer não ela é inocente olha uma palavra ela é capaz de fazer na vida de cada um de nós mas é preciso trazer este mestre querido este guia modelo da humanidade como referência se alguém chega para poder falar de um conhecido nós não fiquemos somente naquelas escutas e achando que as ações que se apresentam elas são condizentes com aquilo que nós escutamos tenhamos o discernimento tenhamos a clareza para não julgarmos para não utilizarmos palavras que vão ferir e que vão provocar mudanças inclusive daquilo que havia sido planejado para cada um de nós então que possamos encontrar em Jesus neste modelo de afabilidade de doçura que não reagiu a forma pela qual devemos e deveremos nos conduzir daqui para frente para finalizar só lembrando que Francisco de Assis também é este grande exemplo de afabilidade e de doçura basta que recordemos quando ele esteve diante do lobo de Gúbio que ameaçava todos aqueles que passavam perto dele justamente porque ele atacava e na sua docilidade na sua brandura Francisco de Assis esteve diante daquele lobo e falando que as pessoas sentiam medo e que a partir daquele momento lhe levariam comida para que ele não atacasse ele foi contagiado por aquela energia e entra na cidade ao lado de Francisco de Assis que perante a todos que se juntam na praça e diz a partir de agora este lobo será amigo de todos e cada um dará comida para ele para que ele não venha mais a fazer o que fazia antes então este é um grande exemplo também para as nossas existências a fim de que possamos nos tornar através do exercício da virtude da doçura da afabilidade pessoas melhores mas acima de tudo que possamos ser reconhecidos como cristãos porque o Cristo foi este grande exemplo para cada um de nós que Jesus nos abençoe que Jesus nos envolva para todos sempre que assim seja Música Música